Essa vai dar um gatilho porque tinha um cara aqui na Paulista, que o nome dele é Jonathan. Muita gente não sabia nem que o nome dele é Jonathan, que ele era conhecido como Tim Maia da Paulista. Eu nunca tocava nenhuma música do Tim Maia, só que aí começou a pandemia e a galera da Paulista toda parou de tocar. Eu parei junto, óbvio, todo mundo parou, não tinha ninguém andando aqui. Começou a voltar aos poucos e a galera voltou junto também. Eu falei, mano, não vou voltar, não tô vacinado, não quero... a gente conversou sobre isso várias vezes, né? Eu falei, ó, não tô vacinado, não quero me pôr em risco. E o meu público, a gente já teve dias onde tinha muita gente juntinha assim, igual vocês estão agora. E era um risco, eu falei, eu não quero pôr a galera que tá lá pra me assistir em risco. Porque é perigoso, né? A gente não tava vacinado ainda, não tinha ainda disponível. E uma galera voltou. Dessa galera, o Jonathan voltou também. E o Jonathan, infelizmente, pegou covid e acabou falecendo. E, cara, foi um baque, assim, muito foda. Continua tocando, Otis? Algumas pessoas não conheciam a pessoa dele, né? Mas os artistas, a gente meio que se conhece aqui. Agora eu tô um tempo sem tocar, não sei nem quem que é o povo que tá aqui, né? Mas agora, aqui a gente meio que se conhece, assim. E foi bem foda perder um colega de trabalho, sabe? Daí eu falei, vou pegar pelo menos uma música do Tim Maia, que não é muito o meu estilo de tocar e tal. Mas eu falei, vou pegar pelo menos uma. Pra tocar em homenagem a ele, sempre que eu estiver na Paulista. Toda vez que eu olho Toda vez que eu choro Toda vez que eu penso Em lhe dar O meu amor Meu coração De lhe encontrar De lhe amar De conquistar Eu amo Eu amo Menina Eu amo Você Menina Eu amo Você Menina Eu amo Eu amo Você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chego Toda vez que eu penso Em lhe dar O meu amor O meu coração De encontrar De lhe amar E conquistar Eu amo você, menina Eu amo você, menina Eu amo você, menina Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você